Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Automotive e hoje a gente vai falar dos benefícios do módulo de controle de caixa-gaveta. Vamos lá então. Bom, então o controle de caixa-gaveta serve para a empresa gerenciar o fluxo de dinheiro mesmo que passa pelos caixas, um ou mais, da empresa. Então aqui no cadastro de auxiliares caixa-gaveta eu posso criar quantos caixas eu quiser. Digamos que tenha mais de uma pessoa que tem um caixa de recebimento de dinheiro. Então no final do dia cada uma vai dar conta do que ela recebeu ali ou pagou no seu caixa. Então eu posso criar quantos forem necessários aqui. Depois disso é só o uso mesmo do sistema, não tem muito o que fazer. O motivo de baixa aqui que vai dizer, aqui o motivo de baixa de pagamento de dinheiro, ele tem controle de caixa-gaveta. Então cada vez que fizer um pagamento, um recebimento utilizando esse motivo de baixa, vai movimentar o caixa, aquele caixa que for especificado lá nas telas de quantos a pagar e a receber. Então se a gente entrar aqui em contos a receber, eu vou já entrar na tela de controle aqui só para a gente ver aqui. Então controle de caixa-gaveta aqui, financeiro e gerencial. E vou criar um caixa para a data de hoje. Caixa principal, data de hoje. E o usuário não tem como preencher saldo inicial, nada. O que ele vai fazer se, digamos que ele comece a usar o sistema hoje? Ele pode fazer um lançamento aqui, vai ficar registrado aqui. Vou botar aqui saldo inicial. Digamos que começou hoje. Pagamento em dinheiro. Digamos que começou com R$ 50,00, saldo inicial. Com isso, vai ter um R$ 50,00. Não vai estar como saldo inicial, no caso hoje. Vai estar considerando como uma entrada hoje. Mas eu poderia lançar com a data do dia anterior para entrar aqui como saldo inicial. Vamos fazer isso, daí fica mais ilustrativo aqui. O nosso, digamos que a gente comece a usar aqui. E a gente bota dia. Vou botar aqui saldo inicial. R$ 50,00, saldo inicial. Terminou ali. Então, eu vou aqui no dia... Vamos pegar aqui. Aqui no dia 11, que é o que eu estava, eu vou atualizar. Então, já trouxe o R$ 50,00 do dia anterior. Então, nessa tela aqui, o usuário no atualiza realizado. O sistema vai puxar tudo que foi pago e recebido no sistema pelo caixa. E mais o saldo inicial. E ele pode, daí, fazer uma saída aqui. Digamos que foi uma retirada. Que o proprietário pegou para depositar no banco, alguma coisa assim. Só fazer uma saída direta aqui para que não fique aquele dinheiro de saldo inicial para o caixa do dia seguinte. Então, aqui a gente... Primeira coisa que a gente consegue garantir. Que qualquer valor que apareça aqui, seja de saldo inicial, entradas, saídas. Vai estar registrado no sistema. Seja através do conto a receber ou a pagar. Ou aqui diretamente. Não tem alteração. Então, com isso, a gente já tem uma questão da segurança. Então, eu vou fazer um pagamento aqui. Vou pagar esse título aqui hoje. Aqui eu vou botar pago em dinheiro. Que é aquela... Pegar o caixa principal. Aqui não vai influenciar. Teste. Se eu atualizar o realizado aqui. Ele já vai aparecer. Já tem aqueles R$ 12,00 lá. Se eu fizer algum pagamento. Vamos fazer aqui o pagamento desse título mesmo aqui. Vamos botar aqui dia 11. O pago em dinheiro. Que é o caixa principal. Se a gente atualizar realizado, já vai ter os 20 de saída. Então, com isso, a gente garante que tudo que está sendo movimentado no sistema vai vir aqui para a tela de fechamento do caixa. A gente pode atualizar durante o dia, que também é uma segurança. Dá com um pouco... Tem algum recebimento maior aí, né? O uso... Pode fazer uma retirada ali durante o dia para não ficar com muito dinheiro no caixa. Tem a segurança da informação de que o usuário não tem como alterar esses saldos. Então, tudo que estiver aparecendo aqui vai ter que ter um registro comprovando, né? Então, um pagamento, um recebimento ou até uma saída direta aqui ou uma entrada direta que tem que aparecer aqui. Então, com isso, você pode confiar na informação que a pessoa responsável pelo caixa está colocando ali. E a empresa tem um controle flexível para fazer o fechamento do seu caixa, né? Porque é uma situação bem importante, né? Que ela tenha esse controle, né? Principalmente, porque normalmente, às vezes, é um funcionário que vai estar fazendo esse fechamento do caixa. E, com isso, a empresa tem um controle flexível e ágil, né? Para estar fazendo esse fechamento todos os dias, né? E dando a responsabilidade para quem for gerenciar o caixa, né? E de uma maneira bem simples, porque os lançamentos são feitos onde a empresa já faz, né? Que é o conto a pagar e o conto a receber. E daí, a sua fase, o fechamento de forma automática aqui nessa tela aqui do controle de caixa e gaveta. Gente, obrigado. Era isso. Até a próxima.